Quando eu penso em novidade, pense Jovem Pan. Acesse WWW ponto Jovem Pan FM ponto com ponto BR. Lá tem tudo sobre o mundo da música. Tem o pânico, tem os links pra toda a programação. E você fica por dentro das melhores promoções do rádio. E é claro, tem a transmissão ao vivo da rádio número um do Brasil. Jovem Pan the best. Ou seja, tudo que você procura ou quer descobrir sobre a Pan, tem aqui. WWW ponto Jovem Pan FM ponto com ponto BR. Three, two, one. Let's go. Prepare-se. Prepare-se. Para a melhor sequência do rádio. sete melhores da programação Jovem Pan. Agora, você vai ouvir. Número 7. Play out loud, you are a wild one. Ooh, 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 ooh. Número 6. Mama, I'm in love with a criminal. Número 5. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come mountain. And all that. Number four. Number four. Number three. Number two. This is the heart of me that you're never gonna ever take the way to... Number one song. I just met you and this is crazy. But here's my number. So call me maybe. As sete melhores é Jovem Pan.